Galo, burro, negro, altaneiro, forte, valente e audaz És um gigante guerreiro, e doando você é demais Vencedor, sempre em frente, não há ninguém como tu Jogue essa bola na rede, arrubro, negro, titu Olê, olá, pode o mundo se acabar, olê, olê, vamos sempre com você Não há ninguém como tu, arrubro, negro, titu E doando, e doando, e doando, que coisa linda és o maior ao Dentro do campo um só pensamento Outra vitória, seu livro é ganhar Sua bandeira balança Distinto e amado varão A grande massa proclama E doando é o grande campeão Olê, olá, pode o mundo se acabar Olê, olê, vamos sempre com você Não há ninguém como tu Galo, burro, negro, titu Olê, olá, pode o mundo se acabar Olê, olê, vamos sempre com você Não há ninguém como tu Galo, burro, negro, titu Tchau, tchau, tchau Legenda por Sônia Ruberti